A justiça brasileira precisa de pelo menos mais 6 mil juízes, além dos 16.800 em atividade, de acordo com a futura corrededora do Conselho Nacional de Justiça, a ministra Nancy Andrigui. Como fazem os tribunais para compensar essa falta e garantir agilidade judiciária? Como funciona o trabalho dos juízes, cooperadores, auxiliares e substitutos? Esses são os principais temas de hoje do Pensamento Jurídico, uma produção da Associação dos Magistrados Mineiros, a Amages. Para falar sobre o assunto, nós vamos conversar com o juiz Luiz Fernando de Oliveira Benfate, que é representante dos juízes auxiliares no Centro de Apoio Juridicional e auxilia na segunda vara da Fazenda Pública e Autarquias na comarca de Belo Horizonte. Ele é magistrado há 11 anos e já passou por cinco comarcas, Varginha, Extrema e Turama, Frutal e Belo Horizonte, onde está há três anos e meio. Doutor Luiz Fernando, obrigado pela presença, é um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado a vocês, é um prazer estar aqui também. Obrigado. Bom, iniciando a nossa entrevista, lembrando também que o senhor, no terceiro bloco, o senhor vai fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. E no próximo programa, não nesse, nós teremos o retorno dos estudantes de volta às aulas no quadro Pensamento Universitário. Mas doutor Luiz Fernando, a respeito do nosso tema de hoje, o que vem a ser o juiz substituto, auxiliar e cooperador? Tem alguma diferença entre eles? Sim, existe diferença. O juiz substituto é aquele juiz que acaba de ingressar na carreira da magistratura. Ele está iniciando a carreira, então, como ele não é titular de nenhuma vara, ele tem essa denominação substituto. Já o juiz auxiliar é próprio das entranças especiais do Estado de Minas Gerais. E eles cooperam nas varas onde é necessário a presença do juiz auxiliar. Em alguns exemplos, tal como um juiz está afastado auxiliando a presidência do tribunal, o juiz titular se afasta, vai auxiliar a presidência do tribunal e aí entra o juiz auxiliar para fazer, às vezes, do juiz titular na vara. E os cooperadores também têm esse mesmo papel. Sim, o juiz auxiliar se confunde nessa função de cooperador, porque ele está sempre cooperando com as varas. Mesmo, às vezes, presente o juiz titular na vara, é necessário a presença do juiz auxiliar cooperando com o titular, em razão da demanda, que é muito grande. Seria um paliativo, uma solução parcial a esse déficit imenso que nós temos de juízo no Brasil todo. Sim, é uma forma provisória e paliativa de suprir essa necessidade por mais magistrados. Mas, no final das contas, há uma efetividade muito grande nesse serviço, que realmente dá resultado e a vara que é beneficiada por esse trabalho sente a produtividade aumentar. E cada uma dessas categorias, o juiz precisa ter uma preparação, um treinamento, uma capacitação? Sim, isso deve... Experiência, né? Isso decorre do próprio estudo feito para ingressar no concurso, que é muito exigente. Então, quando se ingressa na magistratura, já há um conhecimento amplo do direito. E isso vai ser aplicado na prática, no decorrer dos anos, no trabalho judiciário. E como é que ficam esses juízes, do ponto de vista da lotação? Eles ficam lotados em algum órgão específico, que também organiza e monitora essa necessidade de atuar e ajudar em outras comarcas? Sim, os juízes auxiliares são lotados em Belo Horizonte ou em outra, em transe especial. Por exemplo, Uberlândia, nós temos juízes auxiliares. Uberaba, nós temos também juízes auxiliares. Enfim, nas entrantes especiais do Estado de Minas Gerais, sempre existe um ou mais juízes auxiliares nessa função de cooperação com juízes titulares. Eu notei aqui, inclusive, que além do Centro de Apoio Judicional ao qual o senhor pertence, como juiz auxiliar, existem dois outros núcleos. O Núcleo de Apoio à Prestação Judicional do Interior, o NAP, e também é o COSARG, Coordenação de Suporte e Apoio Judicional. Também são órgãos que ajudam, cooperam nesse sentido. Sim, sem dúvida. O COSARG faz um trabalho importante na triagem dos processos que vão ser levados aos juízes auxiliares na capital, em Belo Horizonte. Enquanto o NAP tem uma função um pouco diferente do COSARG ou do CAG, que seria auxiliar as comarcas do interior do Estado. E enquanto os juízes auxiliares, então, são voltados ao trabalho em Belo Horizonte ou nas entrantes especiais... Que são aquelas comarcas com o maior número de... Maior número de juízes e população. População. Sim. O NAP é voltado para as comarcas menores, onde há menos varas, há menos juízes, Também há mais dificuldades lá? Sim, sem dúvida. Hoje, o judiciário encontra dificuldades em todas as comarcas, não só nas grandes, como nas pequenas também. Então, é necessário esse apoio também para desafogar essas pequenas comarcas. Até porque Minas é um estado continental com 853 municípios, mas apenas 296 comarcas distribuídas em todo o estado. Sim, então, isso sobrecarrega o sistema. Infelizmente, nós não temos o número necessário para suprir todas as necessidades. Então, esses programas vêm auxiliar essa defasagem e tem dado muito resultado, tem sido positivo. Agora, isso não acontece apenas na justiça estadual, não, né? Sim, eu tenho conhecimento que há também programas de apoio ao juiz titular em outros setores do judiciário, né? Sem dúvida, isso tem. Agora, além de, digamos, suprir uma falta de juiz também, eles podem cobrir férias, licença médica, existe essa situação também? Sim, sempre que há ausência do juiz titular, juiz auxiliar está incumbido de suprir essa ausência. Então, pode ser em licença médica, pode ser nesse problema do afastamento, né, para algum cargo administrativo do tribunal. Então, sempre na ausência do juiz titular é encaminhado o juiz auxiliar para suprir a necessidade. Muito bem, doutor Luciano, eu vou fazer um intervalo, eu gostaria que no próximo bloco o senhor falasse para a gente sobre essa iniciativa, essa medida, se os tribunais estaduais têm autonomia para, na sua organização judiciária, lançar a mão desses juízes auxiliares, cooperadores, substitutos, ou depende do entendimento com o Conselho Nacional de Justiça. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Amarges. Participe de nosso programa pelo e-mail pensamento.com.br Hoje estamos discutindo sobre a deficiência de juízes no Brasil e as medidas adotadas pelos tribunais para compensar essa falta e garantir a agilidade judiciária. O nosso entrevistado é o juiz Luiz Fernando de Oliveira Benfati, que é representante dos juízes auxiliares no Centro de Apoio Judicional e auxilia também na segunda vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte. Doutor Luciano, então, no bloco anterior, deixei uma questão, professor, a respeito da autonomia que os tribunais estaduais têm para adotar essas medidas, se depende de autorização de um encaminhamento do Conselho Nacional de Justiça ou não? Isso está dentro da capacidade de auto-organização do Poder Judiciário Estadual. Que é a organização judiciária. Sim, então, a lei de organização judiciária de cada estado pode prever os cargos de juízes auxiliares. Nós temos exemplos de juízes auxiliares que eu conheço, tanto aqui em Minas Gerais, como no estado de São Paulo também, que já há muito tempo tem juízes auxiliares na capital. Ou seja, em relação, por exemplo, já vi outros casos em outros estados de assembleias ativas tentarem extinguir esse perfil de juízes, segmento de juiz auxiliar, cooperador. Faz sentido? Eu acredito que não, mas isso depende da política institucional de cada ente público. Mas, enfim, a função do juiz auxiliar, acredito que ela é importante, porque na ausência do titular, é necessário a presença de um outro juiz. E isso só se faz com a presença do juiz cooperador auxiliar. No caso, por exemplo, nós falamos, só falamos um pouco no bloco anterior, sobre o NARP, que é um núcleo que atende ao interior, do qual o senhor não participa. Mas, o senhor sabe me dizer a respeito do tipo de atuação, que tipo de processos eles podem atuar e ajudar? Quem, propriamente, poderia falar melhor a respeito disso, seria o coordenador do NARP. Mas, o pouco que eu conheço, eu posso dizer que o NARP, ele está bem estruturado para auxiliar as comarcas do interior na prolação de sentenças cíveis, principalmente na área cível. Eu também vi que seriam relacionados à meta 1 e meta 2 do CNJ. O que significam essas metas? Sim, propriamente, seriam mais esses processos, especificamente, porque são os processos mais antigos, né? Aqueles processos que a população necessita de uma prestação jurisdicional mais urgente, porque está há mais tempo nas prateleiras do judiciário. Agora, eu já ouvi também que no CAGE que o senhor participa, que é esse centro de apoio jurisdicional, ele é mais voltado à justiça criminal ou ele pode atuar em qualquer área? Em qualquer área. O juiz auxiliar em Belo Horizonte, ele pode atuar em qualquer área, com a determinação da direção do foro, né? A direção do foro verifica quais são as varas mais necessitadas de um apoio e os juízes auxiliares são destinados a esse apoio. Quer dizer que há um setor que centraliza, identifica a dificuldade e envia para lá esse juiz para cooperar, para auxiliar, ou os projetos são enviados a eles? Sim, há um intercâmbio de informações aí. A informação pode chegar, o próprio diretor do foro pode se sensibilizar com uma certa vara e indicar um apoio para aquele colega que necessita. Existe algum processo que por alguma razão deve ser excluído dessa cooperação, que deve seguir com a comarca de origem, com o juiz de origem? Necessariamente não, mas normalmente os processos são encaminhados, né? A prolação de sentença, tanto ao NAP quanto aos juízes auxiliares, são aqueles processos em que o juiz titular não fez a audiência. Por quê? Porque uma vez feita a audiência pelo juiz titular, há vinculação a esse juiz titular. Então, normalmente os processos encaminhados ao apoio jurisdicional são esses processos que não houve essa vinculação do juiz titular. É melhor começar e acabar um processo. Sim, existe essa determinação legislativa, né? Porque o juiz que instruir o processo, seja ele o juiz prolator da sentença. Entendi. Nós estamos falando de juízes substitutos, juízes auxiliares, juízes cooperadores, que em tese seriam juízes da nova geração, que estão começando agora, ingressando na magistratura e no judiciário. Mas eu ouvi a ministra Nancy Andrigui, que será a futura corredora do Conselho Nacional de Justiça, nessa sabatina dela no Senado, ela disse que ia defender o recurso de aposentados, juízes aposentados, magistrados aposentados, que possam voltar ao trabalho para cooperar nesse sentido. O que o senhor acha dessa proposta, dessa ideia dela? Seria interessante, né? Seria mais uma força de trabalho com pessoas altamente capacitadas e experientes, né? São juízes aposentados. Seria uma forma de apoio muito grande e eu acho que seria bem-vindo. Os juízes substitutos e auxiliares, como o senhor, eles quando estão em atividade, eles ficam dispensados de outras funções só para atender aquelas demandas? O que eles fazem normalmente? Não, pode ser que a determinação de o juiz auxiliar responder por apenas uma única vara, mas já ocorreu casos em que o único juiz auxiliar, em razão da necessidade do serviço, teve que auxiliar em três varas ao mesmo tempo. Enfim, é um trabalho que às vezes exige muito do magistrado, mas é compensador. E ele tem um prazo para concluir aquele trabalho? Já que ele está apenas cooperando para concluir um julgamento não concluso, né? No período que foi a expectativa dele? Sim, é determinado um prazo para conclusão, sim. Normalmente, no início de mês, são destinados um certo número de processos para cada juiz auxiliar e ele tem até o final do mês para encerrar essa prestação jurisdicional. E ele faz uma prestação de contas? Tem alguém que monitora, fiscaliza esse trabalho dele? Sim, existe. O COSAGE, juntamente com a direção do foro, faz esse tipo de fiscalização. E o senhor tem uma ideia da média de processos por anos que esses juízes cooperam, julgam? Veja só, a média por ano, eu não sei exatamente por isso, porque varia muito de juiz para juiz. Mas o que acontece é que existe um padrão mínimo de produtividade que é estipulado e regulamentado pelo Tribunal de Justiça, que cada juiz auxiliar tem que prolatar, no mínimo, duas sentenças e meia por dia útil. E essa experiência é importante para eles, para a carreira e para o atendimento em outras situações, quando ele assumir a titularidade? Ah, sim, sem dúvida, porque pelo fato do juiz auxiliar cooperar em vários tipos de assuntos, em determinadas varas, por exemplo, nós temos em Belo Horizonte varas de registro público, vara cível, vara criminal, vara de fazenda pública, enfim, o juiz auxiliar pode passar por qualquer uma dessas e tenho certeza, quando passa por alguma dessas, sempre acrescenta alguma coisa para o conhecimento desse magistrado. Muito bem, doutor Luciano, eu vou fazer um novo intervalo, gostaria que no próximo bloco, o senhor contasse para nós o que o Conselho Nacional de Justiça pensa a respeito dessa função de juízes, substitutos, cooperadores e auxiliares, sobre o crescimento desse segmento na justiça e o que tem feito para poder dinamizar e organizar esse trabalho. A gente volta em instantes. A gente volta em instantes. Estamos de volta com o Pensamento Jurídico, uma produção da Margens. Hoje estamos discutindo a deficiência de juízes no Brasil e as medidas adotadas pelos tribunais para compensar essa falta e garantir a agilidade judiciária. O nosso entrevistado é o juiz Luiz Fernando de Oliveira Benfati, que é representante dos juízes auxiliares no Centro de Apoio Judicional e auxilia aqui em Belo Horizonte, na comarca de Belo Horizonte, na segunda vara da Fazenda Pública e Autarquias. Doutor Luiz Fernando, então no bloco anterior, deixei uma questão para o senhor sobre o CNJ. O Conselho Nacional de Justiça incentiva esse tipo de investimento, de segmentos de juízes, substitutos, cooperadores, auxiliares, ou ele busca uma solução definitiva para a justiça? Sim, sem dúvida. Eu acho que isso está dentro do contexto de apoio jurisdicional que o CNJ vem fazendo nos diversos judiciários dos estados, né? E isso vem, a calhar, dentro daquela objetividade do CNJ, que é uma eficaz prestação jurisdicional. Só com o apoio dos juízes auxiliares vai se obter essa eficaz prestação jurisdicional. Além disso, também eles estão incentivando e estimulando o recurso aos juízes cooperadores. E no semestre passado, em abril passado, o CNJ firmou parceria com o Ministério da Justiça por meio da Secretaria de Reforma do Judiciário para divulgar nomes e contatos dos juízes de cooperação que podem intermediar atos processuais que precisam ser praticados em outra jurisdição. Como se der essa atividade? Essa figura do juiz cooperador, que vem do CNJ, do Ministério da Justiça, é um tanto diferente da figura do juiz auxiliar em Belo Horizonte. Esse juiz cooperador, pelo pouco que eu sei, ele vem a auxiliar a conversa, a integração entre os diversos tribunais do país. Ele ocuparia um cargo mais administrativo e auxiliando, por exemplo, na remoção de presos, no cumprimento de cartas precatórias, enfim. São atos processuais e não julgamentos de processo. Sim, nos atos processuais necessários, a finalização de um processo. Então, eles seriam mais para a integração entre os poderes judiciários e não, sim, a função jurisdicional fim, voltada ao julgamento em si. É um pouco diferente, é mais administrativo. Ou seja, para a gente dar um exemplo aqui, se o senhor estiver julgando um processo, que precisa de ouvir alguém, uma testemunha que está em São Paulo, por exemplo. É o caso de ter um ato processual nesse sentido. Sim, sem dúvida. Se, por exemplo, ocorre algum empecilho no cumprimento dessa carta precatória, seria interessante o juiz cooperador, responsável por essa integração entre os poderes, ser responsável pelo eficaz cumprimento dessa precatória. E é por isso que o Conselho Nacional de Justiça criou o chamado Atlas, Portal Atlas de Acesso à Justiça, onde estão ali os dados, nomes e contatos de juízes de cooperação disponibilizados em todo o Brasil. Sim, sem dúvida. Isso é uma ferramenta importante, né? Essa informação para a população, para tudo como forma de auxiliar na finalização do processo. E esse Portal Atlas parece que também tem outras informações, outras ferramentas no sentido de trazer mais acesso à justiça, né? O que o senhor achou disso? Sim, é interessante. Os dados dos juízes cooperadores, os telefones e endereços dos órgãos judiciários. Isso é importante para a população, uma ferramenta de apoio muito importante para a distribuição da cidadania, né? Não há cidadania sem uma prestação jurisdicional eficiente. Muito bem. Doutor Luciano, eu gostaria de explorar a experiência do senhor da atividade jurisdicional e a respeito da discussão que está acontecendo no país hoje. A gente está até um projeto tramitando no Congresso Nacional sobre a regularização de encontros, de reuniões de juízes e advogados. O senhor acha que isso é burocratizar ou vai melhorar essa relação advogado-juiz? Veja só, eu, nos meus anos de carreira aí, até hoje eu não tive problema nenhum com a advocacia. Sempre recebi os advogados no meu gabinete, sempre foram cordiais, sempre tentei atender as expectativas de todos, né? Dentro da cordialidade, dentro da educação, enfim, sempre mantendo a equidistância das partes. E eu acho que um projeto nesse sentido só vem a burocratizar essa prática. Eu não vejo com bons olhos esse projeto. O deputado, que é autor da matéria, ele alega que juízes se aproveitam dessas reuniões para tentar influenciar o resultado de um processo. Isso é possível? Eu acredito que não. O magistrado, que ele já é preparado para enfrentar essa situação, ele estudou o caso, ele sabe o direito, não é por uma simples reunião com o advogado que ele vai mudar uma opinião e ser influenciado. Seja informal ou formal, vai acontecer do mesmo jeito, não é isso? Exatamente. Doutor Luciano, eu vou fazer uma breve interrupção para que o senhor possa fazer indicação de leitura para os nossos telespectadores no quadro Pensamento Literário. Por favor. Sim, eu acho interessante esse livro, O Federalista. É um livro que reúne uma coletânea de artigos escritos pelos editores da Constituição americana vigente até hoje. Esses artigos foram editados por três autores, chamados de Hamilton, Madison e Jay. É um artigo muito interessante, é um livro muito interessante que traz a explicação do funcionamento do Estado, da República, da democracia e principalmente do Poder Judiciário. Muito bem, boa indicação. E aproveitando que nós estamos falando do pensamento literário, de cultura, gostaria de divulgar para o senhor, convidá-lo e também aos nossos telespectadores sobre a exposição das capas da revista Magistra Cultura, que é uma revista de cultura da Associação dos Magistrados Mineiros, que está até o dia 29 de agosto em exposição no Fórum Lafayette, na comarca de Belo Horizonte. O senhor já teve acesso à revista Magistra Cultura? Sim, sem dúvida. É muito importante a publicação que é feita. Vários magistrados põem seus artigos lá. É muito interessante. E além de deixar um pouco o mundo técnico do trabalho, científico, dar um pouco mais da subjetividade da cultura, das artes. Exato, não são só assuntos do direito, e sim do dia a dia. Exatamente, da experiência de cada um. Sim. Doutor Luiz Fernando, só para a gente encerrar, gostaria que o senhor falasse também da experiência da proposta do Conselho Nacional de Justiça da adoção do Banco de Boas Práticas. Isso pode ajudar nas experiências inovadoras para os magistrados? Sim, ante o volume excessivo de processos, boas práticas sempre são bem-vindas. Tudo na tentativa de melhorar essa prestação jurisdicional. Então, acho importante, sim. E que expectativa o senhor tem com a cada vez mais crescente presença do processo judicial eletrônico? Ah, sim. Estamos aí aguardando a ampliação das competências do processo judicial eletrônico. Eu acho que é uma das ferramentas que vai auxiliar muito o Poder Judiciário a dar uma melhor prestação jurisdicional. Estou esperançoso. A grande demanda do Judiciário para a sociedade é a questão que todo mundo cobre mais agilidade, mais respostas nesses processos, né? Sem dúvida. E eu acho que o processo eletrônico vem nesse sentido, para ajudar na agilidade do processo. Embora, é claro, que no início vamos encontrar muitas dificuldades, vão ser necessárias várias adaptações, mas eu acho importante. Uma nova era aí, importante, que vai funcionar como uma reforma do próprio Judiciário, não é isso? Sim, sem dúvida. Muito bem, eu conversei aqui com o juiz Luiz Fernando Penfate, que é representante do Conselho de Apoio Judicional, é um juiz auxiliar que auxilia na segunda vara da Fazenda Pública e Autarquias da Comarca de Belo Horizonte. E conversamos aí sobre a deficiência de juízes no Poder Judiciário e as medidas adotadas para ampliar esse atendimento e agilizar, garantir agilidade judiciária. Dr. Luiz Fernando, obrigado pela presença, foi um prazer recebê-lo aqui no Pensamento Jurídico. Obrigado. Bom, nós ficamos por aqui, se você quiser participar, escreva para pensamento.com.br pensamento.com.br Obrigado e até a próxima. Obrigado. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma